E aí rapazadinha do canal beleza mais uma tentativa aquele pneu que tava dando trabalho aquele dia aí ó a cama de ar de moto rasgou tudo não deu conta quando ponhava para encher ela onde ela aonde enchia ela mordia né olha mordia e rasgava por isso que vazava ó aqui por trás dá para ver esse aqui é o lugar que ela imprensou na hora de encher ó você põe a pressão para encher ela vinha ela vinha sendo imprensada ali ó ela vinha sendo imprensada no pneu e na coisa de ferro e rasgava aí essa aqui é a de moto a grossa de 4 milímetros que a gente faz isso que eles falam que é da moto de trilho eu encaixei ela aqui ó até o dia dela ficar já ficou diferente olha aqui como ela encosta bem aqui a parte do onde ela tem que dar aí aqui o o água por dentro aqui ó vou empurrar aqui agora encaixar entendeu e vamos ver se enche agora com essa aí rapaziada encheu a câmera de ar de moto deu filé encheu que ficou top não vazou nada 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 bem mais fácil de colocar do que o outro o único probleminha foi que deu um trinco aqui na solda que eu fiz não sei se tem molhou destemperou não sei mas vazou aqui nesse trinco agora eu vou levar a roda ali vou soldar esse trinco e boa só alegria se tivesse eu soldado não tinha dado problema né é que você foi com solda elétrica daí com o carvão a gente não 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 manja muito tirar o carvão acostumado com a miga né acontece essas coisas faz parte o carvão é o carvão de ar de moto aquelas carvão de modo trilha de 4 milímetros é caro para comprar carvão de ar lógico mas de repente aproveitar aí você pega e e com pega a cama de ar usada aí na 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 que tipo que picotou que estragou numa trilha tal vai na cara que mexe com o modo de trilha e com certeza ele tem usado a velha lá que foi tirada e coloca e dá certo a mesma coisa da borracha convencional que eu falo beleza agora a gente ele melhor é montar no caminhão